Olá pessoal, família, tudo bem? Eu sou a professora Mirian Telles da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu tô aqui para dar continuidade na lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá bem? Eu trouxe duas atividades bem legais para vocês, uma de matemática e a outra de língua portuguesa. Eu vou começar com a de matemática, tá? Aqui eu trouxe hoje para a gente aprender a adição, a soma, um joguinho de boliche que vocês vão fazer em casa. Então, vocês vão precisar de 10 garrafas pet, eu usei essa aqui de 600ml, mas pode ser a maior, a de 1 litro, tá? Vocês vão precisar da bolinha e do cartaz para anotar as jogadas, né? Para ver, aqui que vocês vão descobrir quem ganhou, quem perdeu, vocês vão trabalhar a matemática, a adição, para descobrir isso, tá? Eu já explico isso para vocês. Então, a garrafinha, vocês vão colocar aqui, é mais ou menos um quarto de areia. Dá, essa medida dá mais ou menos uma xícara, ó. Você pode fazer um funilzinho de papel, uma folha de caderno, uma folha de papel que você tem aí, depois você pode reutilizar essa folha. Então, ó. Mais ou menos isso, tá? Isso é para poder dar um peso, para ele não ficar caindo à toa, tá? Aí, gente, eu coloquei papelzinho colorido dentro, que é assim que a gente faz na escola, né? As crianças picam os papéis, resto de papel, para ficar mais alegre, para ficar mais divertido o jogo. Então, aqui você já colocou o papel, né? Sua preferência, olha, aqui, por exemplo, é uma caixinha, uma... Aqui, por exemplo, é uma sacolinha de papel, né? Você faz a bolinha e coloca lá dentro até preencher a garrafinha. Aí, para ficar mais divertido ainda, eu fiz uns olhinhos, ó. Cada um tem um olhinho, a expressão do olhinho, olhando para cima, para baixo, para ficar mais divertido. Aí você que vai escolher. Você pode usar o teu lápis e você pode usar a tampinha para fazer o moldinho do olho, tá? E aí você pode fazer o moldinho do olho, olha, com a própria tampinha da garrafa. Eu usei a moeda. Você pode, dependendo do tamanho que você queira, fazer o olhinho. Aí você vai fazer um olhinho divertido, né? Um olhinho olhando para cima, né? A boquinha você vai pintar. A boquinha também, olha, é bem simples. Você fez a boquinha, você pinta, né? A boquinha de vermelhinho. Aí, muito fácil, você vai recortar, olha, até já comecei aqui. Você vai recortar, né? Você vai usar a cola que você tiver em casa, eu usei esta no caso, né? Aí você vai colar os olhinhos, a boquinha, fechar a garrafinha e aí está pronto o seu jogo de boliche. Se você não tiver uma bolinha em casa, né? Uma bolinha, ela tem que ter mais ou menos esse tamanho. Aí você pode fazer, olha, eu fiz essa daqui, ela tem que ter um certo peso, né? Para finalizar, você pode usar uma fita para fechar só para ela não ficar abrindo. E aí, pronto os materiais, a gente vai para as regras do jogo, certo? Então, essa tabelinha vocês vão ter que fazer em casa. Eu fiz a minha, ó, com a régua, né? Porque todos esses campos, a criança vai precisar ter em mãos. Cada jogador tem uma tabela dessa, tá? Um cartaz, você pode fazer grande, pequeno. O importante é que você tenha para você colocar os números, né? De acordo com as jogadas, de acordo com o arremesso. Então, cada jogador tem direito a três arremessos na primeira partida, tá? Na partida que ele vai iniciar. Aí, o que ele vai fazer? Aqui, os pinos em pé, sempre vai começar com dez, certo? Aqui são os pinos que vão cair, que ele vai conseguir derrubar. Aqui vai ser o total de pinos em pé. Então, aqui depois ele vai somar. Aqui. E quem tiver mais pinos em pé aqui no total geral, infelizmente, é o que perdeu o jogo. A disposição é essa, né? Vocês vão colocar feito um triângulo. Quatro, três, dois, um. A criança deve ficar mais ou menos uns três passos de distância, né? Porque aqui é muito fácil. Tem que dificultar um pouco. Então, ela vai estar três metros de distância e ela vai iniciar o jogo, tá? Com a bolinha. Eu vou usar essa bolinha aqui. Eu gosto muito dessa bolinha de papel. Então, ela vai arremessar, né? Ela está já na distância, que a gente falou, uns três passos. Ela arremessou. Ela derrubou dois pinos, tá? Agora que ela vai trabalhar a matemática. Ela vai colocar aqui. Ela tinha dez pinos em pé. Quantos ela derrubou? Dois. Aí ela vai colocar aqui o número dois. Certo? Número dois. Aqui, esse total são dos pinos que ficaram em pé, que permaneceram em pé. Aí ela vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí ela vai colocar oito pinos. Certo? Aí no segundo arremesso, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai lançar. Ah! Aí esse jogador, ele vai levantar. Ele mesmo vai levantar os pinos. No segundo arremesso, ele derrubou quatro. Aí ele vai ter que pegar a sua tabelinha e o seu cartaz, né? Que eles chamam de cartaz. Ele vai pegar o seu cartaz e ele vai somar. Quantos ele derrubou? Um, dois, três, quatro. Aí ele vai colocar aqui, ó. O desenhinho já está indicando. Quatro. E quantos ficaram em pé? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele vai colocar o seis aqui. Tá? Ele mesmo deixa que a criança coloque. Você só vai ajudar. Se ela errou a conta, conta de novo. Até que ela acerte a quantidade e o número que ela vai colocar. Isso é bem importante. Aí ela vai para... Ela arrumou. Toda vez que derruba, tem que arrumar de novo. E ela vai para o terceiro arremesso. Tá? Porque depois é o outro coleguinha, é o outro concorrente que vai fazer a jogada. Aí chegou a hora do terceiro arremesso. Ela arremessou, só que dessa vez ela derrubou cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela vai colocar cinco na tabela, seguindo aqui. Cinco. E ela vai contar quantos ficaram em pé. Um, dois, três, quatro, cinco também. Muito bem. Agora que chegou o momento da adição. Depois da última jogada, da terceira jogada, vamos ver o total geral e fazer a soma. Então, vamos lá. No primeiro, oito. Mais seis, quatorze. Mais cinco, dezenove. Então, essa foi a pontuação total geral dessa jogada. Dezenove. O adversário vai fazer a mesma coisa e ele vai somar o total geral. Quem tiver um número maior no total geral, significa que perdeu o jogo. Eu já vou explicar por quê. Por quê? Quanto mais pinos você derrubar, mais chances você tem de ganhar. E aqui na anotação, ficaram os pinos que estão em pé. Então, por isso que quem tem um número maior aqui, significa que ele perdeu o jogo. Tá bom? Espero que vocês façam. É bem simples. Joguem com seus filhos. Esse jogo, que se chama Boliche de Soma, é bastante interessante para você trabalhar matemática aí com o seu filho. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu vou agora para a atividade de língua portuguesa. Para a língua portuguesa, tem como sugestão o poema A Bailarina, de Cecília Meirelles. Então, vocês vão fazer como sempre a gente fez. Vocês vão escrever o poema, de preferência com letras grandes, né? E vão ler para a criança. A leitura é feita em voz alta, com entonação e sempre mostrando as palavras. Assim, ela vai identificando os sons das palavras, combinando com as letras, as sílabas, tá? Então, vamos lá? A Bailarina Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 roda com os bracinhos para o ar e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Então, depois que você leu para a criança, você vai para as atividades, que são pedidas referentes ao poema. Aqui está pedindo, pinte a primeira palavra de verde. Então, a criança vai pegar o lápis verde. Qual é a primeira palavra que aparece no texto? Esta. Então, ela vai pintar. Muito bem. Depois, vamos lá? Vamos ver o que pede. Pinte a última palavra de azul. Aí, ela vai pintar aqui a última palavra, vou colocar aqui, a última palavra, crianças. Muito bem. A terceira parte da atividade, aqui está pedindo, pinte de vermelho os espaços entre as palavras. Isso é bem importante para as crianças perceberem esses espaços. Então, ela vai pegar o lápis vermelho e vai começar. Aqui, aqui, então aqui, entre quer e ser, aqui também, entre ser e bailarina, não e conhece, nem e assim vai até terminar o texto. Então, esta é a sugestão de hoje e aí você pode também explorar com a criança. Olha só, circule a palavra roda. Então, ela vai procurar. Você vai junto com ela até encontrar. Aqui, ela vai circular. Significa que ela vai marcar essa palavra. Acontece que ela aparece três vezes. Aí, você vai perceber se a criança descobriu que tem três vezes. E aqui, você vai escrever essa palavra que você encontrou. Roda. Aí, você vai perguntar para ela, mas aparece uma só vez? Com certeza, ela vai falar, não, tem três. Aí, você escreve três vezes a palavra. Certo? Depois dela escrever a palavra roda, você vai contar com ela quantas letras tem na palavra. Uma, duas, três, quatro. Você vai colocar aqui do lado quatro. E também, você vai falar em voz alta a palavra quantas vezes você abre a boca. Ou com palmas. Você pode fazer assim com ela. Roda. Ela vai perceber as partes da palavra, que já são as sílabas, né? E aqui, por último, escreva a primeira letra R e a última letra A. Tá? E não se esqueçam que um poema, ele é feito de rimas. E aí, é legal você explorar bastante as rimas com a criança, tá? Vai enriquecer bastante o trabalho de leitura dela, a escrita. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, tá? Lava bem as mãozinhas, se cuidar, ficar em casa. E até o próximo vídeo, até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho